olhe só como esse cacto está, é um mandacaru hein, mandacaru do sertão e a quantidade de frutos madurinhos é enorme hein, à espera dos pássaros e eles virão, breve virão carregou, filmamos esse cacto carregado de flores e agora carregado de frutos tem gente que come, tem muita semente